E que Brasil você quer para o futuro? Já mandou seu vídeo para a gente? Até setembro, vocês sabem, né? Nós vamos mostrar nos nossos telejornais os recados dos eleitores de todo o Brasil, como estes que a gente vê agora. Eu falaram de Itaperu, no Rio de Janeiro, e venho mostrar para vocês o Valão da SEAB, que contradiz nitidamente a Lei 11.445, que garante saneamento básico como direito para todos. E queremos que isso mude. E não é o Brasil que a gente quer para o futuro. É Itaperu, não é o que a gente quer para ontem. Aqui é Erivelto de Palmares, Paulista, São Paulo. O Brasil que eu quero para o nosso futuro é um Brasil com mais respeito com o nosso dinheiro público, mais educação, saúde e igualdade para todos. Josiane Albim, falo da cidade de Macaíba. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil sem corrupção, onde as leis possam prevalecer e beneficiar a nossa sociedade. Meu nome é Carlos Lopes de Almeida, Carlinhos de Ançã, Oia Guerici. O que eu quero do Brasil é que respeite nossa religião afro-brasileira. Eu sou a Isadora, estou em Marechal da Eudora, Lagoas. E o Brasil que eu quero é um Brasil cheio de aburbança, como esse mar que vocês estão vendo, com menos corrupção, com mais justiça, com muita saúde e educação, para que os nossos filhos cresçam em paz e com muita dignidade. Eu me chamo Leandro, estou em Boa Vista do Custari, e o que eu queria para o Brasil era que não destruísse essa natureza bela aí atrás de mim. Isso é uma natureza bela, ainda preservada, até não sei quando. Aí, galera, que o alemão das bicicletas está à frente da torre da igreja. O que eu quero para o Brasil é humildade e honestidade, mais amor pelas pessoas. Quem muda o Brasil somos mais! É isso, mudanças para já, mudanças para o futuro também. Se você quiser rever os vídeos, é só acessar o Globo Play, a nossa página na internet ou ir direto para g1.com.br barra Brasil, que eu quero, participe!